Chama-me no nome Ele vai ajudar você As lutas são grandes Que estás a enfrentar Mas pelo nome Jesus Se chamares Ele vai te ajudar Chama-me no nome Ele vai te responder Pare e pense agora Ele vai ajudar você Para os problemas Ele tem a solução Quando tudo parece perdido Ele tem a vitória das mãos Chama-me no nome Ele vai te responder Ele é o caminho Que te leva até a Deus Não chames por Pedro Maria nem João Vai se chamar o nome Jesus encontrarás A salvação Chama-me no nome E Ele vai te responder Para e pense agora Ele vai ajudar você Para os problemas Ele tem a solução Quando tudo parece perdido Ele tem a vitória Ele tem a vitória E a vitória das mãos Chama-me no nome E Ele vai te responder Para e pense agora Ele vai ajudar você Para os problemas ele tem a solução Quando tudo parece perdido ele tem a vitória das mãos Eu fui para a igreja Pra louvar ao meu Senhor Então, pelo caminho Ouvi vozes de louvor Senti com alegria A presença do Senhor Aleluia 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 Eu fui para a igreja Pra louvar ao meu Senhor Então, pelo caminho Ouvi vozes de louvor Senti com alegria A presença do Senhor Aleluia 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 Aleluia, aleluia E já dentro do tempo eu louvava com amor Junto com a igreja que clamava com fervor E o varão que voava com a graça do Senhor Tão logo expulsava todo espírito de dor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Enquanto eu louvava, eu quis eu me voar Juntos ao meu lado não paravam de cantar E o varão de branco começou a operar E toda a igreja jubilosa ou me louvar Aleluia, aleluia, aleluia 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 Vejo um carro de fogo, varões de guerra neste lugar Desceram do céu a terra que vieram pra guerrear Trazendo em suas mãos marcos de vitória, bênção pra dar Seu nome é soberano, é Jesus, é Jeová Varão de guerra é Jesus, varão de guerra é Jeová A batalha foi vencida, vitória garantida pela fé Varão de guerra é Jesus, varão de guerra é Jeová A batalha foi vencida, vitória garantida pela fé Se o seu problema é fome, não tem desemprego até Se a enfermidade tem fé, curado pode ser O anjo está fazendo, abenço pra você Todo pranto, toda lágrima, todo problema vai resolver Varão de guerra é Jesus, varão de guerra é Jeová A batalha foi vencida, vitória garantida pela fé Varão de guerra é Jesus, varão de guerra é Jeová A batalha foi vencida, vitória garantida pela fé Se o seu problema é fome, não tem desemprego até Se a enfermidade tem fé, curado pode ser O anjo está fazendo, abenço pra você Todo pranto, toda lágrima, todo problema vai resolver Varão de guerra é Jesus, varão de guerra é Jeová A batalha foi vencida, vitória garantida pela fé Varão de guerra é Jesus, varão de guerra é Jeová A batalha foi vencida, vitória garantida pela fé A batalha foi vencida, vitória garantida pela fé Deixa Deus usar você Com talentos que te dê Não esqueça que você pediu E logo recebeu Não despreze ou confiar em ti Deixa Deus usar você Deixa Ele te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, querido irmão Seja um vaso de benção nas mãos do Senhor Deixa Deus usar, querido irmão Deixa o Espírito Santo fluir em você Seja um canal de benção nas mãos do Senhor Seja um canal de benção nas mãos do Senhor Ele quer levar você A uma nova dimensão Basta só você vir E abrir seu coração E verás, querido irmão E verás, querido irmão E verás, querido irmão O que digo, meu irmão Deixa Deus te usar, querido irmão Querido irmão Seja um vaso de benção nas mãos do Senhor Deixa Deus te usar, querido irmão Seja um vaso de benção Seja um vaso de benção nas mãos do Senhor Deixa o Espírito Santo fluir em você Seja um canal de benção Seja um canal de benção Seja um canal de benção nas mãos do Senhor Seja um canal de benção nas mãos do Senhor Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas Quando já não existir mais solução Quando tudo parece perdido Não existe mais razão A vitória será sua A vitória logo vem Jesus vai te ajudar Sua vida vai mudar Como o homem então será Quando a Cristo conhecer Quando todos os teus amigos te abandonarem E perder a esperança de viver Só Jesus Jesus Cristo é a razão que traz vida Para você A vitória agora é sua A vitória logo vem Jesus vai te ajudar Sua vida vai mudar Novo homem então será Quando a Cristo conhecer Música 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 Quando todos os seus amigos te abandonarem Quando todos os seus amigos te abandonarem E perder a esperança de viver Só Jesus Jesus Cristo é a razão que traz vida Para você A vitória agora é sua A vitória agora é sua Nós somos vencedores Nós somos vencedores pelo sangue de Jesus Porém convido você a cantar comigo Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida Ele não resistiu o sangue de Jesus Que sobre mim desceu Ele correu Ele correu Ele correu E o vencedor sou eu Batalhar não é batalha Se não tiver as tropas Se não tiver as tropas Batalhar não é batalha Batalhar não é batalha Batalhar não é batalha Com Jesus eu irei E vencerei a batalha Com Jesus eu irei E vencerei a batalha Eu e você ganharemos a batalha Eu e você ganharemos a batalha Eu e você ganharemos a batalha Nós ganharemos a batalha Ele não resistiu, o sangue de Jesus Que sobre mim desceu Ele correu, Ele correu E o vencedor sou Ele A igreja ora e adora O seu povo santo e recebe a vitória A igreja ora e adora O seu povo santo e recebe a vitória Com Jesus eu irei e vencerei a batalha Com Jesus eu irei e vencerei a batalha Eu e você ganharemos a batalha Eu e você ganharemos a batalha Nós ganharemos a batalha Ele não resistiu, o sangue de Jesus Que sobre mim desceu Ele correu, Ele correu E o vencedor sou Ele Batalha não é batalha Se não tiver as tropas Se não tiver as tropas Batalha não é batalha Com Jesus eu irei e vencerei a batalha Com Jesus eu irei e vencerei a batalha Eu e você ganharemos a batalha Eu e você ganharemos a batalha Eu e você ganharemos a batalha Nós ganharemos a batalha Ele não resistiu, o sangue de Jesus Que sobre mim desceu Ele correu, Ele correu E o vencedor sou eu Jesus levantou o exército Para guerrear Para guerrear Para guerrear Para guerrear Jesus levantou o exército Para guerrear Para guerrear Para guerrear Josué quando estava em guerra A vitória conquistou Após dar sete voltas As muralhas derrubou Não faça como o Saul Não faça como o Saul Pois o amor de Deus não quer Mas faça como o David Vença o gigante pela fé Jesus levantou o exército Para guerrear Para guerrear Para guerrear Jesus levantou o exército Para guerrear Para guerrear Para guerrear Para guerrear Josué quando estava em guerra A vitória conquistou Após dar sete voltas As muralhas derrubou Não faça como o Saul Pois o amor de Deus não quer Mas faça como o David Vença o gigante pela fé Jesus levantou o exército Para guerrear Para guerrear Para guerrear Para guerrear Jesus levantou o exército Para guerrear 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 Tal qual se deu na guerra A batalha vencerá A luta não é contra a carne Contra o sangue não será O inimigo nos persegue E o tempo nos derrubar Com Jesus em nossa frente A batalha vamos ganhar Para guerrear Jesus levantou o exército Para guerrear Para guerrear Para guerrear Para guerrear Jesus te quer Ele está te chamando Ele está te chamando Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Reinará no teu coração E verás que os teus problemas Deus resolverá E jamais em pranto ficará Hoje ele está a te chamar Venha como você está Pois amanhã pode ser tarde demais Aceite a Cristo e viverás E terás a salvação Deixa tu e venha pra Jesus E verás que a felicidade Entrará no teu coração E verás que os teus problemas Deus resolverá E jamais em pranto ficarás 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 Não estou bem Quando eu olhei pra mim, ressenti a solidão Sei que as lutas logo vinham, magoar meu coração Sem querer seguir avante, comecei a meditar E na verdade este mundo, nada tem para me dar Jesus, é tudo que eu queria ter Vida minha, minha, minha vida é você Jesus, é tudo que eu queria ter Vida minha, minha, minha vida é você Agora tenho Cristo, tem sido um grande amigo E nas horas de angústia, tem sido meu auxílio A felicidade reina agora em minha vida Jesus Cristo me encontrou, sou feliz Jesus, é tudo que eu queria ter Vida minha, 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 minha vida é você Jesus, é tudo que eu queria ter Vida minha, minha, minha vida é você A felicidade reina agora em minha vida Agora tenho Cristo, tem sido um grande amigo E nas horas de angústia, tem sido meu auxílio A felicidade reina agora em minha vida Jesus Cristo, tem sido um grande amigo Jesus, é tudo que eu queria ter Jesus, é tudo que eu queria ter Vida minha, 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 minha vida é você Jesus, é tudo que eu queria ter Vida minha, 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 minha vida é você Jesus, é tudo que eu queria ter Vida minha, 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 minha vida é você Vida minha, 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 minha vida é você Ouve-se um som de trombetas O grande dia chegou Abre-se os céus e desce Com todo o seu esplendor Pois os seus pés sobre as nuvens Na terra não pisará Chama por um novo nome E leva pro mundo melhor Sabemos que é impossível O mundo consertar Mas é possível Você se entregar A Jesus Ele tudo fará Uma nova vida serás A paz de Jesus Em você reinará Houve-se um som de trombetas O grande dia chegou Abre-se um som de trombetas Abre-se o céu e desce Com todo o seu esplendor Põe os seus pés sobre as nuvens Na terra Na terra não pisará Chama por um novo nome E leva pro mundo E leva pro mundo melhor Abre-se um som de trombetas 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 Abre-se um som de trombetas